DJ Rio do Marley, o fenomenal E vai descendo, subindo, 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 dancendo e subindo vem Bota, 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 bota e vem Bota, 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 bota e vem Bota, 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 bota e vem E tá querendo tá, tá gostando bem E tá querendo tá, tá gostando bem E tá querendo tá E vai descendo, subindo, 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 descendo, subindo, vem Bota, 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 bota e vem Bota, 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 bota e vem Bota, 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 bota e vem Bota, 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 bota e vem Bora pra lançar, menino Tá acertuindo mais da união, aquele abraço Pra Deus e do Bar, aquele abraço, menino Bora até, que vai de grande Bora pra lançar, menino Para o parceiro galeto do Top Bar Para a Josela, para a Deusa Deusa do Bar Para a Deus do Bar, a Deus do Bar, a gente chupar com a gente Você quer dançar, deixa eu megar 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 Bora, gargadinha, bora mexer Você quer dançar, deixa eu megar Bora gatinho, pode chamega Essa próxima vez de novo que chegou Bora gatinho, pode chamega Essa nova vez de novo que chegou Você quer dançar, chamega É isso que eu já vi, sou eu moro a chamega Você quer dançar, chamega É isso que eu moro a chamega É isso que eu já vi, sou eu moro a chamega É isso que eu já vi, sou eu moro a chamega É isso que eu já vi, sou eu moro a chamega É isso que eu já vi, sou eu moro a chamega É isso que eu já vi, sou eu moro a chamega É isso que eu já vi, sou eu moro a chamega É isso que eu já vi, sou eu moro a chamega É isso que eu já vi, sou eu moro a chamega É isso que eu já vi, sou eu moro a chamega O meu vinho tá querendo mais, querendo mais Vem, 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 sentando a macaxeira Vem, vem, sentando a macaxeira Vem, vem, sentando a macaxeira Bora sentar, menino Vem, vem, sentando a macaxeira Vem, vem, sentando a macaxeira Bora o parceiro Waldemar Waldemar do Paraíso Vem abraço, meu rei Chego no vídeo secundente e as gatinhas envolvem Vou comer no clima Desculpe na minha noite e eu não via abaixo Querem mais, querem mais olenhas em scoreless Chape wła na minha noite vá tomar uma vá tomar duas Pududo na minha noite e eu não via abaixo Querem mais Depois da minha noitinha novinha tá querendo mais Vem, 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 senta na macaxeira Senta novinha, vai Vem, vem, senta na macaxeira Balança, balança, balança Sentando na macaxeira Vem, vem, sentando na macaxeira Vem, vem, sentando na macaxeira Vem, vem, senta na macaxeira Vem, vem, sentando na macaxeira Vem, vem, sentando na macaxeira Balança, balança Distribuidora de bebida, morão Para a Cráudio Para a Deusa do bar Balança, balança Essa é a despegação Para o parceiro Valdemar Valdemar do Paraíso Aquele abraço É piseiro, é piseiro, é piseiro 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 A festa da roça, festa interior, cidade em todo lugar Isso que toca, isso que toca, isso que toca, isso aqui É piseiro, é piseiro, é piseiro 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 Buru-tac-chicutu, tac-chicutu Buru-tac-chicutu, tac-chicutu Buru-tac-chicutu, tac-chicutu Buru-tac-chicutu, tac-chicutu Buru-tac-chicutu, tac-chicutu Buru-tac-chicutu, tac-chicutu, tac-chicutu Isso que toga, isso que toga, isso aqui É piseiro, é piseiro, é piseiro É piseiro, é piseiro, é piseiro, é piseiro negão Dá pra lá só menino, deixa a explicação Distribuidora de bebida morão E água mineral do parceiro, crau de morão, meu cara Dá pra lá só menino, deixa a explicação em banda Dá pra lá só meu parceiro, Josafá e Josélia, aquele abraço Agora Galego, top bar com a gente Convidem a galera, pra nós tomar uma Tomei dois, tomei três, tomei quatro, cinco, seis Convidem a galera, pra nós tomar uma Tomei dois, tomei três, tomei quatro, cinco, seis Na minha mesa, tá bom demais Pode cair cerveja, é tipo um whisky e ice Na minha mesa, tá bom demais Pode cair cerveja, é tipo um whisky e ice Já tem gente beba, já tem gente beba Já tem gente beba, beba, beba Convidem a galera, pra nós tomar uma Tomei dois, tomei três, tomei quatro, cinco, seis Convidem a galera, pra nós tomar uma Tomei dois, tomei três, tomei quatro, cinco, seis Na minha mesa, tá bom demais Pode cair cerveja, é tipo um whisky e ice Já tem gente beba, já tem gente beba Já tem gente beba, beba, beba Já tem gente beba, já tem gente beba Já tem gente beba, beba, beba Já tem gente beba, já tem gente beba Já tem gente beba, já tem gente beba, beba Bora, Gracilene, abraço Deixa a explicação Bora balançar, menino, mano, prazer, Tominho Pai da União Quero abraço, meu rei É a explicação em banda Olha a novinha dançando com o velhinho E o velhinho dançando com a novinha E o velhinho começou a se agachar O espinhaço do rei não quebrou Olha a velhinha dançando com o velhinho E o velhinho dançando com a novinha E o velhinho começou a gaguejar O espinhaço do rei não quebrou 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 Bora menino, para balançar Parceiro, DJ Rildon Marley Quero abraço, bora pra estivucação O espinhaço do rei não quebrou O espinhaço do rei não quebrou Bora, bora pra nossa menina Bora, braz, bora, pred, kamikaze Olha o velhinho dançando com a novinha E a novinha dançando com o velhinho E a novinha dançando com o velhinho E o velhinho começou a se encaixar O espinhaço do rei não quebrou 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 Vem dançar na bala, eu quero só você Vem dançar na bala, doidinho pra te amar Vem dançar na bala, eu quero só você Vem dançar na bala, doidinho pra te amar Vem dançar, é maravilha Essa gatinha, é taquerinha Você tá querendo, eu também tô Essa gatinha, vai, chiclete Vem dançar na bala, eu quero só você Vem dançar na bala, doidinho pra te amar Vem dançar na bala, eu quero só você Vem dançar na bala, doidinho pra te amar Vem dançar na bala, doidinho pra te amar Vem dançar na bala, doidinho pra te amar Eu quero só você, vem dançar lavada, doidinho pra te amar Vem dançar lavada, eu quero só você, vem dançar lavada Eu tô doidinho pra te amar O parceiro Fred Kamikaze, para DJ Júlio Marley, para Braz Divulgação, é o cara Um abraço, vem dançar lavada, o parceiro Jair Pereira Galera Marte, faz grande aquele abraço Não precisa de justiça, não precisa de DNA Ele foi feito com carinho, ele foi feito com amor Desde que quiser falar, não tem ouvido a ninguém Ele só quer lhe destruir, ele não quer o nosso bem Eu sou o pai desse menino Eu sou o pai desse menino Desde que eu quiser falar Desde que eu quiser falar Não precisa de DNA, não precisa de justiça Ele foi feito com carinho, ele foi feito com amor Desde que eu quiser falar, não tem ouvido a ninguém Ele só quer lhe destruir, ele não quer o nosso bem Eu sou o pai desse menino Eu sou o pai desse menino Desde que eu quiser falar 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 Vamos curtir Prefiro de ti Não vou te vestir Vamos embora, menino Eu sou o pai desse menino Eu sou o pai desse menino Eu sou o pai deFku Perto de você, não sei me controlar Chamo por você, quero te amar É a sorte do que eu, um coração que esquelou Bate, bote, acelerado, bate aí com você Bate com você Sou louco por ti, preciso de ti, não vou desistir Sou louco por ti, preciso de ti, não vou desistir É esse bom Parceiro Galego Um toque de barco, um abraço menino Louveta O primeiro é Júnior, o Conexão 7 está com a gente Um abraço menino Pra vocês, o Conexão 7 é com a gente Um abraço menino Um abraço menino Pra Josélia, partija o bar com a gente Ei, mãe, vem rebolar Vem, cola em mim Vem, deliçar Eu e você Vem, com o ratinho Vem, meu docinho Vem, doce Vem, bola em mim Eu e você Vem, com o ratinho Vem, meu docinho Vem, doce Vem, bola em mim Vem, deliçar Vem, deliçar Vem, cola em mim Vem, deliçar Eu e você Vem, com o ratinho Vem, meu docinho Vem, doce 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 E aí Vai balançar, menino, seja uma explicação Trocaria bom preço, meu parceiro Gil, é o cara O pai chegou, sou nega radinho, vai cair meu amor Vai nascendo, subindo, na sangra da bolada Sou nega radinho, vai cair meu amor Pegou-me pra cá, o pai chegou Sou nega radinho, vai cair meu amor Vai nascendo, subindo, na sangra da bolada Sou nega radinho, vai cair meu amor Pegu-me, pegu-me, pegu-me Em cima e embaixo, me cair meu amor Pegu-me, 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 pegu-me Em cima e embaixo, me cair meu amor De pina, em pina, em pina, em pina, budinha Vai descendo, subindinho Vai descendo, subindinho Vai descendo, subindinho Pão de de café chegou, sou nega ragu, porque é meu amor, vai descendo, subindo, passando balada Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vemm Vem, vem Vão descer no sofá o dia Vão descer no sofá o dia Vão descer no sofá o dia Devagarinho, devagarinho E vai descer no colinho do pai Devagarinho, devagarinho E vai dançando no colinho do pai Baredão que é baredão Tocando meu corrozão Baredão que é baredão Tá tocando já o som Baredão que é baredão Tocando meu corrozão Baredão que é baredão 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 Devagarinho, devagarinho, e vai dançando no colinho do painho, devagarinho, devagarinho, e vai dançando no colinho do painho. Paredão que é paredão, tá tomando um porrozão, paredão que é paredão, saqueja e o som. Paredão que é paredão, tá tomando um porrozão, paredão que é paredão. Alô Josélia! Espaço de jubar com a gente, agora galera do Top Bar, aproveita! Dia 8 de setembro, aniversário de um ano do Top Bar, é os pega-são em banda e garotos do porró. Tchau! Tchau! Tchau!